E aí pessoal, Ketaurante aqui mais uma vez trazendo aquele vídeo pesadíssimo pra vocês No vídeo de hoje, mais um capítulo da série do Cobre ao Esmeralda Já vamos começar aí na fase de banimento de mapa Vou banir Outback, meu time tá aqui Por mim eu baniria litoral, né? Tomara que não seja litoral, véi Ah, suave, um Oregonzinho Por que que eu falei de banir o litoral? Por conta que eu acho litoral mais ataque, tá ligado? E a gente tá começando na defesa E é isso, rapaziada, pra você que não... É isso, rapaziada, pra você que não conhece essa série Que tá entrando no canal agora Nessa série do Cobre ao Esmeralda Eu pego literalmente as dicas que eu dou pra vocês Coloco elas em prática, jogando mesmo E vou dando algumas dicas de play que eu faço com o meu squad Por mais que seja solo, algumas plays que dão certo O que meu time tá fazendo de errado Por que que a gente perdeu Onde a gente errou É literalmente isso Eu ensino vocês tudo o que eu sei Eu passo pra vocês tudo o que eu sei Demorou, rapaziada? Então é isso aqui A gente já tá banindo os operadores O meu time baniu o Thatcher O outro time baniu o Jacal Começamos aqui na defesa do Orion Tá suave Kaid, os caras baniram o Kaid Pra mim... É que não tem o único bombe assim Que dá pra usar bem Eu, na verdade, até que Kaid é bem útil nesse... Não tem pra que a gente banhe mira Se a gente tá na defesa Se algum deles quiser jogar Tá suave, tá ligado? Eu acho que... Ainda bem que baniu ela Mas... Eu não tiraria Kaid Talvez esses caras Trabalhem pelo alçapão Não sei Pra eles terem tirado Kaid Se o bombe for embaixo, tá ligado? Vamos ver, rapaziada Como que vai ser É... Meu time já tá votando lá embaixo Talvez eu vou... Deixa eu ver o que que eu vou fazer Calma, eu vou ver o que que meu time vai pegar antes Não sei se eu vou de Smoke Ou se eu vou de Meluze Tô pensando Acho que eu vou pegar um Smoke, rapaziada Vou pegar um Smoke É bem provável que eu pique com a SMG Mas... Vamos aí Pegar um Smokezinho Deixa eu trocar esse amuleto velho aqui Colocar esse Aí tá suave É, mano Tá suave Eu tiraria o Benjit na comp O Oryx pode deixar Eu tiraria o Benjit Pegaria acho que um Mut, tá ligado? Pegaria um Mut Ou... É, acho que um Mut, rapaziada Pra ser bem sincero Nossa, essa mira é estranha, né, mano? Não vai ver se eu não ter jogado pra lá, não Mano, se vocês não assistiram os outros capítulos Da série Calma aí, tô arrumando o microfone Se vocês não assistiram os outros capítulos da série Assiste lá, tem live Tá tudo... Tem tudo numa playlist, tá ligado, rapaziada? Tenho certeza que vocês vão curtir demais Então assistam lá Que vocês não vão se arrepender, demorou? Só 10 coisas Aqui espero que o time pegue o sapão Vou fazer a... Ah, mano, não tem Jäger Aí, é isso que tava faltando No lugar do Benjit era o Jäger Não era a coisa não Mas eu vou fazer a play mesmo assim Fazer a play mesmo assim Pode colocar esse escudo aqui, rapaziada Que eu tô fazendo Deixa eu ver se tem algum outro lugar pra mim Fazer ligação Aquela... Todos os... Aqui no freezer Vocês sempre fazem ligação Demorou pra poder passar Deixa eu ver se esse cara não fechou aqui Freezer, eu vou fechar rapidão Vou fechar, acho que o Oryx nem pegou o sapão Mas é assim, rapaziada Quando vocês pegarem... Ai, não pegou Quando vocês pegarem o operador tipo o Oryx Tá, mano Que é rápido Que não tem nada o que fazer, mano Pegam o alçapão, velho Tá ligado? Se o cara pegar agora, certeza A câmera tá ferrada ali Não tem granada Não tem Jäger Tô ferrado Mano, olha que cê é doido, velho De repente o teu maluco mesmo me matou, velho É louco É isso Aí, ó Os caras já pegam o sapão, tá ligado? Mal fácil Quebrou a mira, inclusive Ele tá marcando ali Eu nem vou ficar Aqui eu acho que ninguém vai vir E o rapazinho tem que o cara querer vir em freezer, mano Boa, pegou Agora só tem um cara no sapão ali Deve ter pegado o Burke É, os caras jogaram bem pra caramba o time Falei do Orix Tudo bem que ele matou, rapaziada Mas quando vocês pegarem o operador Meu Deus Olha onde o cara tava, velho Meu Deus Tomei até um susto Quando vocês pegarem esses operadores, mano Igual eu tô falando pra vocês Tipo Orix Mano, reforça Pegam o sapão O Orix não faz nada, mano Só coloca arame Então É, reforça O bombe Demorou O bombe, o sapão Principalmente o sapão Que é o lugar mais longe Aí quem tem muita coisa pra fazer Tipo, não tem muito Tipo Como já tem muito o que fazer Não dá pra pegar esses tal sapão Coisa assim Que é mais longe, tá ligado? Vou ver quem que o outro time vai pegar Mano, acho que eu vou pegar uma Não sei, mano Se eu pego uma Azami Pá Acho que eu vou pegar uma Meluze Uma Meluzezinha Acho que é God Não, vou pegar a Thunder Vou pegar a Thunder Caramba, tô de... Agora eu vou de ser quase É, espé Acho que o... Fora só deve ficar o Bandit O Bandit não, o Lezer Acho que uma mãe deve ficar dentro Eu vou ficar fora do Bomb Vou fazer a play que eu costumo fazer Quando eu jogo em Squad Mas dá pra fazer muito bem solo Vou ficar lá por baixo Vocês vão entender O que que eu tô falando Quando vocês pegarem a Thunder Que for nesse Bomb aqui Vocês podem colocar essa Thunder aqui Que é a que eu coloco Padrão E essa daqui, ó Demorou? Rapaziada Se você estiver gostando do vídeo Mano, se inscreve no canal aí Compartilha, comenta Pra me ajudar a bater aquela meta aí Dos 20 mil inscritos Atualmente já bateu uns 12 mil inscritos Muito obrigado aí Todo mundo que tá fortalecendo o canal Ajudando a bater as metas Atingimos ontem 12 mil inscritos É isso, rapaziada Muito obrigado, de verdade Aqui, ó Reforcei o Bomb Pra ajudar o time, né, rapaziada Deixa eu ver se o Multi vai pegar Não, acho que ele pega Pegamos três drones já É isso Aqui, ó Sempre gosto de dar uma olhada Se tem drone aqui na garagem Normalmente eles ficam aqui, ó Não tem nada Ou aqui também Como... Aqui, ó Eu acho que eles vão... Ainda vão vir por aqui Mas... Eu vou... Normalmente eu só fico ali na... Por ali no palco Por ali, tá ligado, rapaziada? Só que como eles me dronaram Eu acho que um deles pode vir por aqui, ó Inclusive tem um drone ali, ó Peguei Eu acho que um deles pode avançar por aqui de novo Vou marcar Vou voltar a Bomb Não sei de onde ele morreu Por que que eu gosto de ficar com o Thunder aqui embaixo? Normalmente eu fico de Thunder ou alguém com C4 Pra poder fazer C4 no paredão, nesses lugares, tá ligado, rapaziada? Vou mostrar já Já eu mostro pra vocês Onde é o paredão, certinho Morou? Só o Lazo tirar a carinha ali Pá Boa, Bandit Monstro Tá louco, mas jogando de 12, velho Eu ia xingar, rapaziada Eu admito E eu acho que tem alguém aqui no carro, tá ligado? Aqui no paredão Mas eu acho que ele tá no carro Eu não peguei em ninguém Nossa, só o que time, rapaziada Ele vai querer pular aqui pra vir me encassar Vou ficar assim, rapaziada Eu acho que senão ele vai me escutar Porque eu tô coisando nas madeiras ali, tá ligado? Alô Acalma, rapaziada Ele tá aqui, eu acho Se pá, ele tá me marcando Nossa, mas ainda troquei a maceia Ele sai louco, rapaziada Mas, rapaziada Vocês viram o que eu fiz? Não deu pra mim comentar Eu tava muito concentrado Mas, mano Como eu explodi a C4 E eu vi que não peguei ninguém Não peguei ninguém na C4 E criei um pixel Como eu já me liguei que eles iam atacar por ali Por conta que eles já tinham destruído Jogado o Ace e essas coisas Eu só fiquei por baixo, mano Eu achei que o cara ia me caçar O Ace fez errado O certo era ele ter ido por baixo Pra ver se não tinha ninguém no pixel E eu acho que ele já tinha Isso se ele viu o pixel Eu não lembro se é cozinha ou salão de jantar Não, acho que é salão de reunião Palco e cozinha, né? Eu não lembro qual bomba que é Mas... Aqui não tem porquê Ir de mira, rapaziada Muse suave Pulse também Tá suave Mira eu tiraria O Orix eu tiraria Não, eu tiraria a mira e o Muse Pegaria o Jäger e o Mut Tá suave Mas, resumindo Eu fiquei esperando Alguém botar a cara no pixel Pra me poder matar Assim que botou a cara eu matei Eu, no caso deles Pegamos o bomba certinho Eu, no caso deles Eu teria ido por baixo E... Isso se eu tivesse visto o pixel Então não sei se ele viu Por quanto que ele... Ele não... Do jeito que ele morreu ali Pra mim É bem provável que ele não tenha visto o pixel Mas mesmo assim Depois do cara fazer uma 104 Eu iria por baixo Pra ver, tá ligado? Se não tinha mais alguém por ali E pá Como ele não veio Eu tava por baixo lá ainda Fui lá e matei ele pelo pixel Aqui vocês podem fazer Esses mesmos casts Que eu tô fazendo Demorou? Pode destruir seu sapão aqui Pegar depois de só Isso, que coisa Aqui, mano E... Paredão Ah, os caras novamente Não vai pegar o sapão Mas fazer o que? Pode fazer todos esses casts Que eu tô fazendo Demorou, rapaziada Todos são... Ah, não O Fuxi tá pegando o sapão Brabo Mano, olha a mira Que o cara tá fazendo, rapaziada Nunca passou nessa mira Pra correr Deixa eu esperar Pra você voltar Não De vez ele... Ah, não Vai ficar pra fora Demorou Aqui, ó Eu já vou dar uma jogadinha Pra mim poder Dar uma boa opada Tá ligado? Senão vai ficar Muito vídeo E pode não dar tempo Bem, eu vou ver, rapaziada Eu vou ver Pegar a Ashe Não sei se pegou Pegou Se era minha mira Agora Deve ter mais alguém aqui Pá Só o cara aqui comigo Só vamos Só vamos Só vamos, rapaziada Ó Eu escutei Quando, mano Quando vocês escutarem O cara vindo Igual eu escutei Eu comecei a atirar Presta atenção Eu comecei a atirar Bem Um pouquinho Antes dele botar a cara Quando você escutar Que o cara tá vindo Que tá abrindo Se vocês quiserem Ou vocês começam a atirar Ou vocês começam a andar Pra cima do cara E atirar Pra dar prefire no cara Ele, mano Ele vai cair certeiro Na mira de vocês É uma dica, mano Do prefire Que eu sempre dou Em todos os meus vídeos Todos os meus vídeos Então, mano Dê prefire Que vocês não vão se arrepender Papo reto O bagulho é bom demais Eu vou Mano, eu vou jogar de tweet Vou jogar de tweetzinha Pra Depende Faz tempo que eu não jogo de tweet Não tenho jogado De tweet quando eu jogo Enquanto aqui Ela perdeu o cabo Vamos ver como é que tá Vamos ver se o meu time Vai manter essa compra Se ele manter essa compra Eu vou fazer o isso Tá ligado Só pra gente ganhar logo De 4x0, rapaziada Só vamos Ih, mano É isso Estão curtindo Se inscreve no canal, rapaziada É sobre isso, mano Sobre isso Vocês estão curtindo os ensinamentos aí Essas coisas que eu tô falando Essas dicas que eu tô dando pra vocês É isso Acompanha o vídeo aí Continua acompanhando Bom bem, sim E provavelmente Mano Ataque aqui no Em cima Resumir pra vocês rapidão Antes de começar a play Se vocês não Independente do operador Eu vou falar Como que a gente Normalmente quando Isso em squad, tá, rapaziada Mano, pega Essa compra aqui tá boa Tá ligado Tá ligado Aí joga tipo Dois caras Aqui pro lobo Um fica por baixo Marcando rotação Tipo De C4 Esse bagulho Um joga do janelão Aí já deu 4, né E outro Fica Pode ir no cinza Aí já deu 4, né Rapaziada Se eu não tô falando besteira E o outro Pode jogar ou no cinza Ou no lobo Mesmo Ajudar, tá ligado Normalmente a gente Faz desse jeito Eu sou o cara Ou que vai janelão Ou que fica marcando Aqui embaixo Rotação Essas coisas Demorou Ficou meio confuso Depois eu faço um vídeo Aí pra vocês Como que ataca Direitinho Espero que o meu time Vá pelo lobo Tô vendo que dois Já tão rushando ali É, os caras não Rolem pelo lobo Tem alguém dando tiro Barricada Tapa Sei lá Impressão Acho que não foi impressão não Deixa eu ir com a nômade aqui Porque não adianta eu querer ir sozinho Por mim eu ia lobo Mas se eu for sozinho lá É muito Ficotinho morrer E eu coloco É Filhotinho Espero que não tenha ninguém aqui Nossa Não vou ficar aqui não Ah mano Eu chapei o Kukudimai Né véi Ah E eu chapei o Kukudimai Rapaziada O Lukan é doido Eu olha tudo Já que ele já pulou Pegou o Smoke Nossa Senhora Como é que eu vou pegar a Tuna Vai mutando Caramba Não é rapaziada Que eu tô concentrado Vamos rapaziada Caramba É isso mano Só vamos Joguei na calma Isso é louco Joguei na calma Esperei a Thunder vir No caso Vou recarregar o Get Matei os dois É isso rapaziada É vapo mano Vamos ver se a gente subiu Espera o texto virar E subir pratinha É sobre isso Tá tudo bem Se você escutiu o vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Pra me ajudar a bater aquela meta Compartilha e comenta Eu tenho lido todos os comentários Rapaziada Todos os comentários mesmo Demorou Tô tentando responder já alguns E é isso rapaziada Muito obrigado Outra coisa Vai sair o sorteio lá no Instagram Hoje Provavelmente umas 10 horas Eu já devo postar coisas Sobre o sorteio Demorou pra quem não tá sabendo Eu vou sortear um controle Tô falando aqui no final do vídeo Quem ficar até aqui vai descobrir Eu vou falar nos próximos vídeos Mas é isso Tô sorteando o controle personalizado Da Stealth Resolvi sortear pra vocês Demorou Vai ter as regras lá no Instagram Hoje Eu vou soltar pra vocês Hoje dia Que dia que tá saindo o vídeo Dia 6 de Fevereiro Rapaziada As regras vão tá lá no Instagram Quem não me segue no Instagram É arroba Quetaurante O único Demorou Vou deixar aí no final pra vocês Tamo junto Se inscreve no canal É só o começo E fiquem com Deus Tchau